O vídeo de hoje já era para ter sido gravado desde o final de 2014 Isso mesmo, 2014 Mas de hoje ele não passa Hoje vocês vão conhecer 5 formas de usar mais cena em casa Eu falo que esse vídeo deveria ter sido gravado no final de 2014 Foi quando a gente, lá no meu trabalho, fizemos uma entrevista, uma matéria com a Maisena E foi quando a gente descobriu que existem tantas e tantas maneiras de serem usadas As pessoas ainda ficam presas a coisas tradicionais de vó, como fazer bolo Gente, fazer bolo é o de menos, sabe? Fazer bolo, engrossar caldo, acho que vocês todos conhecem Então já estou incluindo aí outras opções para se usar Maisena em casa Então vou botar assim no título, gente 5 ou mais opções para você usar Maisena Porque assim, para bolo ele substituir a pareia de trigo Ótimo e o bolo fica mega fofinho Para caldo, assim, seu caldo, você fez algum caldo, algum molho Ficou aguado, taca um pouquinho de Maisena Até você ver que ele vai engrossar Então assim, tem várias receitas que eu vou fazendo Eu vou depois compartilhar na nossa guia aqui de receitas do canal também Porque doces que eu faço, que não levam leite Eu utilizo a Maisena, amido de milho, para substituir Esse vídeo, gente, não é um post patrocinado É porque aqui em casa a gente só usa Maisena A gente já usou outras também, nada contra Mas é que a gente só tem Maisena em casa e todo mundo conhece por Maisena A Maisena já virou top de linha Quando você pensa em amido de milho, você pensa em Maisena Então estou usando aqui como referência Mas, vamos lá Além de você poder engrossar molhos e caldos E usar como também substituto de leite para engrossar alguma sobremesa Por exemplo, brigadeiro Sem leite, você pode usar leite de amêndoas e usar o amido Só para dar aquela engrossada, sabia? Você joga chocolate, você joga a boteira E você consegue engrossar, mexer até pegar o ponto de você enrolar Ou botar num copinho Tá aí um brigadeiro sem leite Bom, dei uma receita rápida que nem deveria ter feito Deveria ter talvez receita específica para ele Mas enfim, outro ponto é que você pode usar a Maisena no cabelo Sabia? Você pode usar como? Um shampoo seco Você que tem cabelo oleoso aqui assim na raiz Ou não está com tempo para lavar Pega um pouquinho E quando eu falo pouquinho, a gente não é uma coragem de sopa É um pouquinho mesmo Pega um pouquinho, polvilha aqui na raiz e vai batendo Pega uma escova e vai penteando Tá? Ele vai apagando aquele brilho de cabelo oleoso Esse sepado que fica Ele vai fazendo isso Você pode usar como a versão de talco para cabelo Também você pode usar para potencializar a sua máscara no seu cronograma capilar Você pode potencializar Pega a quantidade da máscara que você vai usar para passar no cabelo Certo? Separa aquela quantidade E aí você vai lavar Lava o cabelo com shampoo sem sal Lava duas vezes Você lavou o cabelo com shampoo sem sal? Tira Lava a segunda vez com shampoo sem sal? Tira E aí o que você vai fazer? Você vai pegar uma colherzinha de sobremesa De maisena Com uma quantidade duplicada dessa colher de água Faz aquela pastinha, aquela maçaroca, né? Fez a maçaroca? Joga junto com o seu creme hidratante Que já estava separado ali no banho Você mexe, mistura Passa no cabelo e deixa Ele vai potencializar o efeito da sua máscara O seu cabelo vai ficar mais hidratado E as cutículas vão ficar seladas Porque a maisena tem esse poder ainda De conseguir selar o tipo Outra dica também que você pode usar É a maisena no rosto Tá? E você pode Eu vou dar uma dica Pega um ovo É claro do ovo, na verdade Você pega a clara do ovo Você baixa ela em neve Quando ela estiver em neve Você joga maisena E vai mexendo Cuidadosamente Mexeu, 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 mexeu Pega essa mistura E bota no rosto Vai dar aquele lifting Que ele... Sabe? Aquela cola Aquela coisa Que vai deixar seu rosto Assim E hidratado Ao mesmo tempo Quem sabe que máscara de ovo Dá aquela puxada, né? Com a maisena Ela hidrata Aproveita que vai estar ali Dos poros E hidrata Faz isso duas ou três vezes Por semana Você vai ver que sua pele é outra Vai ficar outra Essa mistura rende Pra você fazer Sua mãe, sua avó Juntas, suas irmãs Então junta as amigas E faz Se não Bota no potinho Na geladeira E usa ainda Em menos de sete dias Tá? Não deixa prolongar Até porque a clara do ovo Pode estragar Outra função também Na pele Que a maisena ajuda É aliviar a queimadura Gente Pega essa misturinha Que eu falei De maisena Com água Faz uma pastinha E aplica Por exemplo Foi na praia Fiquei com esse aqui Meio agardido Vale essa pastinha Essa maçaroquinha Passa aqui na pele E deixa Relaxa Vai descansar Depois você lava o rosto Normalmente Faz isso De duas a três vezes Ao dia Sua queimadura Vai resolver muito rápido Vai aliviar E sua pele Vai ficar mais descansada Outra função Da maisena Também da pele Gente E eu descobri isso Como mãe É que a alivia Brotoeja Bebês costumam ter Muito no calor E vou ter Tadinho E aí A pediatra falou Olha só Passa a maizena Falei Maizena pura Maizena quagra Maizena Pega como se fosse tal Que eu passo E foi todo cheio De bolinha vermelha Assim Então eu pegava Passava no rosto dele Parecia um palhacinho Cheio de panqueque Pegava Passava No dia seguinte Ele não tinha Mais nenhuma Brotoeja Gente Era um milagre Eu fiz isso duas vezes Porque foram as duas Únicas vezes Que eu fiz Eu passei Secou Ele não teve Mais Brotoeja Aí depois de um tempo Uns dias Ele calou de novo Ele acabou ficando De novo com Brotoeja Passei de novo E passou Ele não teve mais Então se você tem Brotoeja Calor Bebê Que também fica com isso Pode passar Que a sua pele Vai ficar Joinha E foi a pediatra Do Ivan Que recomendou Viu gente Existe outros Produtos Até esqueci o nome Mas que também Poderiam resolver Esse problema Da Brotoeja Já esqueci o nome Que são caros Eu vi um Que custava 52 reais Eu falei Não, Maizena Maizena Tem em casa A gente pega Um pacotinho Desse aqui Pega E faz Não tem problema Fica igual Um pancake Funciona igual Tal Bonita Viu como Não fica Resíduo Velho E o cabelo E o cabelo Já fica Mais limpinho E a última dica Que eu tenho Pra vocês Pra que usar Maizena Tem maizena Em casa É Tirar mancha De azeite De tecido Principalmente Coro Que você sabe Que é um saco Tirar mancha De coro E o cabelo Pingou azeite faz assim, joga a la maizena deixa, esquece no dia seguinte você volta e pega a escovinha vai tirando, vai raspando ele chupa, então ele tem essa capacidade de chupar esse óleo, chupar líquido, então ele adere a ele mesmo e aí fica tudo mais fácil de limpar essas são algumas curiosidades que eu já conhecia de como usar a maizena quando a gente fez matéria lá no trabalho que as meninas que trabalhavam lá normalmente não conheciam os benefícios outras variedades da maizena que não fosse pra fazer bolo, e aí eu falei gente, maizena usa pra tudo, queria eu que fosse a pessoa que entrevistou a maizena, mas não fui mas dá pra usar a maizena pra tantas e tantas coisas, e assim a nossa geração tá tão limitada às vezes no que vê que tá lendo ali, que esquece maizena gente, amido de milho é usado há tantos e tantos anos na nossa família acho que se a gente começar a conversar com a nossa avó e nossas mães a gente vai começar a lembrar de outras coisas que também eram usadas a maizenas em casa então se você tem algum segredinho que também usa a maizena deixa aqui nos comentários, tá bom? se você gostou desse vídeo deixa o seu curtir e não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? beijo, tchau, tchau E aí E aí